Bora pra análise sem spoilers do filme Duna parte 2. E esse é um filme de fantasia e ficção científica, que é uma sequência direta do filme Duna. Bom, e aqui a gente vê a história do Paul Atreides, né, que agora se une aos Freeman pra buscar vingança ali pelo que aconteceu com a família dele. Em meio a descobertas, fé e misticismo, ele vai ter que tomar algumas decisões pra ver qual o caminho que ele vai seguir na jornada dele. Bom, e eu já começo dizendo que eu adorei esse filme em vários aspectos. Na semana passada eu corri pra ler o livro, né, o filme ele é baseado no livro aqui, tanto a parte 1 quanto a parte 2, compreendem o que tá aqui nesse livro, né. E olha que bela adaptação desse livro que o Denis Villeneuve fez. Primeiro que o livro traz várias camadas ali, é uma história extremamente complexa ali, os personagens eles não são unidimensionais, então realmente há uma complexidade aqui. E olha que trabalho do diretor aqui de trazer isso pra telona, a gente realmente enxerga a ideia inicial do Frank Herbert nessa obra aqui, que é uma obra extremamente complexa. E a gente tem uma saga épica aqui envolvendo toda a disputa política, então tem mentiras, traições e tem muita coisa em jogo aqui. E tudo isso ali a partir de uma disputa geopolítica também, né, já que as facções e os grupos de interesses aqui, eles disputam justamente os recursos naturais aqui, principalmente a especiaria, que é o recurso mais valioso do universo, que tem justamente em abundância aqui no planeta Duna. E a discussão ecológica aqui é fundamental, porque a história se baseia aqui na maneira de como as pessoas enfrentam aquele lugar inóspito de Duna. E uma parada que eu acho muito legal também, como os segredos ali, os perigos desse planeta Duna vão sendo revelados aos poucos, a gente tem essa sensação que a gente vai junto com os personagens descobrindo aqueles segredos ali de Duna. E o diretor aqui, o Denis Villeneuve, ele transforma tudo isso num espetáculo audiovisual incrível. E o diretor mesmo comentou que ele gosta muito de mostrar visualmente essas ideias que ele tem, e assim aqui ele acertou de uma maneira incrível, que a gente tem assim um espetáculo visual. Bom, e a própria parceria dele com o Hans Zimmer, né, torna essa obra uma obra de cinema completa em aspectos visuais e sonoros também. E a trilha sonora e os sons do filme, eles são impecáveis, assim, você vê que a trilha vai embalando aquelas cenas épicas, assim, essa saga incrível. Bom, e um aspecto que eu achei muito interessante, a gente percebe mais isso nessa segunda parte, é que o Villeneuve, ele buscou atualizar, talvez melhorar a obra original do Frank Herbert, mas não num tom de arrogância, quando a gente fala em melhorar a obra do autor aqui, parece algo estranho. Mas o Frank Herbert, na época do lançamento do livro aqui, ele comentou que as pessoas talvez não tenham entendido muito bem aqui o tom que ele queria dar pra essa história, né, as pessoas veem muito Paul Atreides, como aquele cara, um super-herói ali, um grande líder. E na verdade, na sequência desse livro aqui, que é o segundo livro, Messias de Duna, ele deixa um pouco mais claro ali o tom, um pouco mais sombrio desse personagem e consegue desenvolver mais os aspectos do messianismo, que é algo bem central aqui na obra. Então, os próprios personagens em volta do Paul, ele muda um pouco pra trazer um pouco mais essa vibe sombria aqui pra história. E o Villeneuve traz exatamente isso aqui no filme. A gente tem aquela imensidão amarela, sufocante daquele deserto. A fotografia tá impecável, assim, e a escassez de água e toda a história contada acompanham demais essa secura, assim, da fotografia. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, dêem uma olhada no nosso Instagram, que é o arrobaBudogUnderlineNerd, que tá incrível. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso é acessar benefícios exclusivos do canal. E os personagens são extremamente interessantes, eles têm muitas camadas, então, assim, despertam sensações, assim, quem tá assistindo. É, visualmente isso é muito bem trabalhado através ali do figurino e do design de produção aqui também, né? A gente tem bem uma diferenciação ali. Alguns povos têm um visual mais andrógeno ali, um pouco mais exótico. Alguns personagens ali têm aquela imagem mais sofrida, assim, aqueles povos que têm que enfrentar aquele ambiente inóspito de dunas, Framing, né? E, por outro lado, a gente tem aquelas imagens de figuras místicas ali ligadas à religião, às Bennet Gesserit. Então, todo esse aspecto visual dos personagens, ele é muito bem trabalhado. E a química do Poe e da Cheney é incrível e a relação deles é um dos pilares dessa história. É uma história que fala muito do amor, mas a maneira como esse amor e, eventualmente, a animosidade entre os personagens ajuda muito a contar essa história. Inclusive, sobre o peso das decisões aqui do Muadib de como a ascensão dele, uma ascensão sombria ali, impacta também os personagens em volta dele. As atuações estão incríveis, é um elenco de muita gente muito famosa, muito consagrada. Então, assim, a gente não vai nem citar que dá pra dizer que, de maneira geral, o elenco tá incrível. Muito também pela ótima direção do Villeneuve, que soube dirigir bem esses atores aqui, com os personagens complexos. Achei um trabalho muito bom nesse aspecto. E o que eu vou falar sobre esse filme, né? É um filme completo aqui, um filme que é um espetáculo, uma experiência visual e sonora extremamente impactante pra gente, que é amante de cinema, né? E uma ótima adaptação aqui do livro, que é um marco da história da ficção científica. E esse filme aqui é distribuído pela Warner e estreia dia 29 de fevereiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, pra preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Duna, parte 2, é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.